Você sabe o que é DL, PNL, coaching? Então, são assuntos da vez na área do autoconhecimento e liderança. E sobre isso a gente conversou com o Carlos Mazulo, que é especialista no assunto e somente no Piauí já treinou mais de 4 mil pessoas. Autoconhecimento cada vez mais necessário para a vida, liderança para os negócios, né? Por que não? A gente vai falar sobre esse assunto com o Marcos Mazulo, que é especialista nessa área no Piauí. Detalhe, em pouco mais de 6 anos já passaram por seu curso aqui no nosso estado mais de 4 mil pessoas. Eu quero saber, Marcos Mazulo, qual é a prática e como funciona aí desenvolvimento e liderança? Bom, Ivanildo, primeiro dizer aqui para o teu telespectador... Conhecido DL, né? É, o DL, exatamente. Uma alegria poder estar aqui com você, reencontrando novamente e nessa oportunidade aqui no teu programa falar com o teu telespectador. Bom, o DL é um treinamento de desenvolvimento e liderança. É um treinamento de imersão onde as pessoas passam por um processo de autoconhecimento. Durante todo o fim de semana, as pessoas entram na sexta-feira à noite e saem no domingo depois do almoço. E durante todo esse fim de semana, as pessoas vão através de vivências... É um fim de semana. É um fim de semana. Trinta e seis horas. São trinta e quatro horas, na verdade. Onde as pessoas vão conseguir identificar os seus reais objetivos que possuem na vida. Aqueles objetivos que muitas vezes nem consciência nós temos. E quais são os comportamentos que nós estamos tendo que estão nos ajudando a encontrar e alcançar esses objetivos ou nos afastando deles. É um treinamento que traz a possibilidade também das pessoas saírem de lá com as suas saúdes alinhadas. Porque nós trabalhamos com base na Organização Mundial de Saúde orientando que... Pelo menos com seus objetivos definidos. Definidos com uma estratégia lógica. É difícil isso, né? É difícil. Se você for perguntar, a maioria das pessoas, Emmanuel, não sabem o que querem na vida. Ou seja, querem tudo, mas não querem nada específico. Exatamente. E não tem um foco. E tem que ter foco. Tem que ter foco. Você, o seu sucesso hoje no Piauí se dá, eu acredito, que você utiliza uma estratégia. E a base dessa sua estratégia é o foco. Se você não tem foco, você não consegue atuar efetivamente em busca daquilo que você quer. Eu acho que o coach me ajudou um pouco nesse sentido. Com absoluta certeza. Eu não conheço o DL ainda, mas você utiliza técnicas também do coach, assim como da programação neurolinguística? Na verdade, eu vou um pouco além do coach. Porque lá dentro do DL, além da programação neurolinguística, que é uma linguagem que utilizamos durante todo o treinamento, nós também temos algumas outras técnicas utilizadas. Dentro, nós utilizamos o Reich, utilizamos o Psicodrama, nós utilizamos análise transacional, utilizamos o Rebirth. Então, todas essas técnicas costuradas, vamos dizer assim, metaforicamente falando, com uma coisa chamada vivência. Porque o conhecimento dessas técnicas pode trazer resultado. Porém, a vivência nelas é que traz efetivamente o resultado. E dentro do DL, as pessoas conseguem perceber claramente o poder que isso tem na própria vida. E mais de quatro pessoas aqui já procuraram esse curso? Mais de quatro mil pessoas. Algumas histórias estão nesse livro? Estão nesse livro. Aqui nós temos um grupo de pessoas que participaram do treinamento. Quatro mil pessoas só no Piauí. Na verdade, eu realizo esse treinamento em vários outros lugares do Brasil. O DL é realizado em 40 cidades brasileiras e em outros países. Eu cuido de toda a parte norte e nordeste brasileira e também parte da Europa. Por sinal, você está chegando novamente a Portugal, não é? Agora, no próximo mês. Próximo mês. Eu estou indo todos os meses a Portugal. Isso já desde o ano passado. Já estamos indo para a nona turma em Portugal. E a partir de maio começaremos também na Inglaterra. E como foi a sua formação nessa área, Masúlio? Você teve que sair do Piauí para ser aperfeiçoado nessa área? Na verdade, eu fui embora do Piauí há dez anos. E durante essa minha saída do Piauí, eu encontrei esse treinamento, fiz o DL também, eu participei do processo. E depois do DL, eu me encantei e vi que aquilo poderia fazer parte da minha vida. E busquei, então, a formação. Eu sou hoje Master Practitioner em Programação Neurolinguística, sou Rebirth Practitioner, sou Master Coach. E isso faz com que eu utilize essas técnicas adquiridas durante a formação dentro do treinamento. O sinal, a programação neurolinguística é um assunto atuante hoje, muito procurado também. Muito procurado. No que consiste? É um conceito amplo. É uma ciência. Hoje a PNL é considerada ciência. E como é que um estudo pode ser considerado ciência? Quando ela existe comprovação do resultado daquilo que se propõe. A PNL hoje está presente em vários segmentos, em vários lugares do mundo e com resultados. A Programação Neurolinguística, a base dela é a modelagem. O que significa isso? É você encontrar modelos de excelência, usar as ferramentas adequadas para descobrir qual é a estratégia que esse modelo tem e usa para ter sucesso. Como eu já falei, você que é uma pessoa de sucesso aqui do Piauí, usa uma estratégia. Qual é essa estratégia que o Rivanildo usa para ser sucesso? Com ferramentas de PNL a gente descobre. E descobrindo essa estratégia, a gente consegue repetir as mesmas estratégias e obter os mesmos resultados. E para cada caso, estratégias diferenciadas? Para cada caso, estratégias diferenciadas, porque cada pessoa é muito individual. E é bom que se diga, Rivanildo, que o próprio DL é muito subjetivo, ele é muito próprio. Então, dessas 4 mil pessoas que já passaram pelo treinamento aqui no Piauí e das 80 mil pessoas que já passaram pelo Brasil, cada um viveu o seu DL à sua própria forma. E esse processo de humanização, dos sentimentos, das relações, elas retornam nesses custos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque dentro do treinamento, o que você vai aprender? Você vai aprender a usar melhor o seu potencial emocional que você tem. Todo ser humano é constituído de 4 emoções básicas, que são a raiva, a alegria, a tristeza e o medo. E essas emoções é que ditam os nossos comportamentos. Quando nós temos a possibilidade de usar de forma adequada cada emoção como essa, nós melhoramos os nossos resultados. Por exemplo, raiva, que é uma emoção muito utilizada e inadequadamente. Talvez você que está assistindo agora já tenha vivido situações onde você viveu a raiva, se comportou de tal forma que você se arrependeu. Ou seja, tem que aprender a controlar as emoções, né, Mazu? É, eu digo, Ivanildo, que além de controlar, é fundamental você saber usar. Por quê? Muitas pessoas acham que podem controlar as emoções básicas e não conseguem. O que na verdade é você usa ou você não usa. Quando você acha que está controlando, você não está usando. E se você usar bem, você tem resultados positivos. Ou seja, precisa entender essas emoções, né? Entender. E aí onde passa? Praticar. Reducá-las. Reducá-las. Porque a prática, prática, prática é que traz a excelência. É como andar de bicicleta, por exemplo. Para você aprender a andar de bicicleta, alguém te ensinou. E como que você aprendeu a andar de bicicleta? Praticando. Aprender a usar as emoções da mesma forma. Não adianta você apenas empiricamente ler sobre as emoções e achar que vai poder controlá-las se você não praticá-las. Você até pratica no seu dia a dia, mas de maneira inadequada, porque você não tem o devido conhecimento. Quando você passa a conhecer qual é a estrutura lógica e, principalmente, qual é a função que ela exerce dentro do seu sistema, porque o que existe mais moderno hoje em neurociência, são essas funções biológicas das emoções. Essas funções é que nos trazem o resultado. Até a raiva que eu falei agora há pouco, se você utilizar bem, ela pode trazer resultados fantásticos na sua vida. Desde que você aprenda a utilizar. E não precisa que a sua vida esteja totalmente desorganizada para utilizar essas técnicas. Claro, sem dúvida. Muitas pessoas só costumam buscar o autoconhecimento quando estão em situações difíceis, adversas. Olha, se eu sei que... Aí precisa toda uma reorganização e mudança de vida. Pois é. E aí o processo é mais drástico. Se eu sei que qualquer situação pode me trazer algum desconforto, alguma adversidade, por que eu não vou antecipar isso? Eu vou antecipar a possibilidade de estar diante de uma situação adversa, saber lidar com ela. Hoje, o que mais se fala dentro dos organismos, dentro das corporações, é uma característica chamada resiliência. O que é resiliência? É você sofrer adversidade, sofrer pressões e ter a possibilidade de se manter no seu estado natural. E tem empresas que utilizam esses recursos de pressão, 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 para que haja rendimento. Porque o que a empresa quer? A empresa quer resultado. A empresa olha, qualquer funcionário, qualquer colaborador, seja do mais baixo ou do alto escalão, a empresa olha para esse colaborador como resultado. E tem coisas mais difíceis do que metas. Pois é, metas. Talvez algumas pessoas olham para essas metas e ficam extremamente incomodadas, assustadas, com medo. Mas são desafios? São desafios, desde que você olhe para elas como desafios. E aí vem a questão de você usar a sua emoção. Quando você tem um desafio, uma meta, por exemplo, isso traz em você algumas sensações. Algumas emoções são utilizadas. E uma das mais utilizadas hoje é o medo. O medo é uma emoção que pode te paralisar. Se você utilizar adequadamente, ela pode, ao invés de paralisar, te proteger. Agora, como que eu faço isso? Você tem que aprender a utilizar melhor a função de cada uma dessas emoções. Mas, Zula, a gente tem exemplos no Piauí de pessoas que transformaram um pouco mais ainda suas realidades e histórias de sucesso a partir de cursos como esse. A gente vai agora conhecer um pouco mais da Júlia Boavista, que é um exemplo de sucesso do DL. Ah, ótimo. Perfeito. Sem dúvida. A Júlia passou pelo DL. Bom, falar do DL, eu costumo dar depoimento de que a minha vida era uma antes do DL e passou a ser outra após o DL. Eu fiz o DL há uns quase quatro anos e foi num período bastante difícil da minha vida, mas me ensinou a superar limites. O DL é um treinamento que faz a gente se conhecer, a conhecer o eu interior, a saber lidar com as nossas emoções. E assim a gente consegue conhecer o outro, passa a conhecer melhor as pessoas, a entender as emoções das pessoas, a entender as atitudes das pessoas. E a gente aprende a liderar, a gente aprende a ter um alto, a gente faz um alto conhecimento e passa a conhecer as pessoas e assim facilita muito. A gente aprende a liderar, liderar a equipe. Aqui na loja quase todas as minhas gerentes já são águias, já fizeram o treinamento e assim facilitou demais o envolvimento delas dentro da loja e a saber liderar mais a equipe delas. Falar do DL é muito bom. As pessoas quando saem no domingo do treinamento é uma outra vida, é uma nova vida. E assim eu recomendo a todos a fazer o nosso treinamento. Ok, então, mas hoje a gente falou de livros, Líderes em Ação, que é o seu livro. E tem também esse aqui, O Fascinante Império, de Steve Jobs. Ele que é um case de sucesso, né? Sem dúvida. É bom entender um pouco dos feitos dele. Com certeza. Na verdade eu sou um apaixonado por biografias. Eu leio muitas biografias e quando eu estava lendo as biografias, às vezes eu encontrava histórias de pessoas distantes de mim. E eu comecei a perceber que eu tinha contato com pessoas com histórias muito bacanas, muito inteligentes, estratégias utilizadas para alcançar o sucesso. E eu então resolvi reunir essas histórias no livro Líderes em Ação. A partir do próximo semestre, Ivanildo, aqui eu vou de antemão, em primeira mão do seu programa. Eu vou lançar meu novo livro, chama-se Meu Guru, onde estão aí reunidos os meus principais artigos. E uma das minhas paixões é escrever, e eu escrevo muita coisa bacana. E eu resolvi, então, contemplar aí os meus leitores com esse novo livro. E com relação a Steve Jobs, ele é um ícone, não é? É uma referência em todos esses cursos, né? E se você for observar... Que tratam de superação, de metas, de inovação. O Jobs, ele era um aficionado por melhorar algo que já estava bom. Ele deixou um legado dentro da Apple de pegar sempre aquilo que já está funcionando muito bem e dar um upgrade, dar uma melhorada, fazer um processo de evolução naquilo que já está bom. Isso é um legado deixado, é uma estratégia que o Jobs sempre utilizou na vida dele. E os jovens, como tantos outros, aqui mesmo no Piauí, são os vários casos. Por sinal, eu vi o filme, eu fiquei fascinado com o design do iPhone e com a proposta dele inicial para criar esse aplicativo que hoje se transformou numa extensão da gente. Inclusive, ele coloca isso muito bem no filme, eu creio que no livro também, já que é adaptação. Ele diz, eu não quero um aparelho somente com design arrojado. Eu quero que seja algo que trabalhe a emoção, que seja a extensão das pessoas. E o celular, o aplicativo, acaba sendo isso hoje em dia. Acaba sendo, ele conseguiu fazer isso, né? Pois ok, a gente agradece pela entrevista, sucesso aí em Portugal, novo desafio, nova turma. Portugal, estou na próxima semana lá. Inglaterra e maio. É, Inglaterra e maio. Ok, bom te ver. Obrigado, Ivanildo. Inglaterra e maio. Inglaterra e maio. Tchau, tchau.